Oi, minhas lindas! Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês de um sorteio que eu vou estar tendo aqui no canal. Então, gente, faz um tempinho que eu ganhei um secador, como vocês viram aí, com pontos acumulados que meu esposo tinha no cartão de crédito dele. Eu tinha que comprar as coisas e tudo mais. Não é parceria, não é nada não, entendeu? Ele tinha pontos acumulados e eu ganhei um secador. Só que eu não surro de usar. O secador é esse aqui, vou mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Vocês sabem pra vocês verem direitinho. É da Mondium. Ele faz assim, ó. Fica fechadinho, desse jeito. E abre. Ele pega 127, é 220 volts. Tem uma chavinha aqui que é de virar, mas ele tá na 127. Ele tá pegando bonitinho, direitinho, faz uns 4 meses que ele tá aqui em casa parado. Eu só ligo ele pra testar que eu tenho medo de escandalhar. Aí eu decidi fazer um sorteio pra vocês aqui no canal, tá bom? Então é bem simples, gente. É bem simples mesmo. As regrinhas pra poder você tá concorrendo a esse secador Vai ser você estar seguindo 4 amigas minhas que eu vou deixar aqui no link Aqui na descrição do vídeo o link do canal delas, tá bom? Vocês vão ter que estar seguindo a minha amiga Lília Reis Vão ter que estar seguindo a minha amiga Jean-Stefani E a minha amiga Deisiane E vão ter que estar inscritas aqui no canal também. Vocês vão ter que se inscrever nos 4 canais pra poder participar do sorteio. Aí o que que acontece? Aqui nos comentários deste vídeo, que é o vídeo oficial Elas vão estar também fazendo um vídeo E vai sair todos no mesmo dia falando sobre o sorteio Mas aqui no link dos comentários aqui do meu vídeo Vocês vão ter que estar colocando a hashtag De onde vocês vieram Quem já é aqui do canal não precisa pôr a hashtag, tá bom? Mas quem não marca o canal que vai estar chegando vai ter que pôr Hashtag vim pelo canal da Deisiane Que a da Deisiane é mamãe aos 16 Ou hashtag vim pelo canal da Jean-Stefani Ou hashtag vim pelo canal da Lília Reis Aí depois disso vocês vão ter que escrever O nome de vocês, a cidade de onde vocês são O estado Vão ter que estar colocando pra mim as redes sociais de vocês Vocês vão, é... pode botar Instagram, Facebook e e-mail Quem não tem Instagram, quem não tem Facebook, põe o e-mail Porque no dia do sorteio Eu vou, quando sortear a pessoa que é pelo programa que tem Lê online mesmo que ele faz o sorteio A gente vai fazer o sorteio ao vivo O sorteio vai ser no dia 16 de junho Às 19 horas Vai caindo um sábado Às 7 horas Aí você vai falar Poxa, Evely Ah, eu não vou estar em casa Eu vou estar trabalhando Ou sei lá, vai que eu sair Não fiquem preocupada Eu vou entrar ao vivo Vou fazer o sorteio E quem for sorteado Eu vou entrar em contato com a pessoa Por isso que vocês têm que deixar a rede social Então as regrinhas são básicas São simples Espero que vocês tenham gostado Entendeu? Então é só vocês seguirem as regrinhas De seguir as meninas, né? Ser inscrito no canal delas E deixar aqui embaixo Isso que eu falei pra vocês Vai estar aqui no link Ah, vai estar aqui na descrição O link do canal delas E também vai estar as regrinhas Tudo bonitinho Pra vocês olharem e fazerem Tem que estar escrito tudo direitinho Pra poder participar do sorteio E tem que estar escrito nos 4 canais Senão não vai participar do sorteio Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então Só vocês deixarem aí nos comentários Tá bom? Então até o dia 15 de junho Vocês vão estar podendo deixar aí nos comentários Tá bom? Um beijo, gente Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau